Hoje é 30 do mês de novembro de 2014. Viemos mostrar pra vocês um pouco do que é coisas do Nordeste. Você sempre está acostumado a ver os vídeos da gente polêmicos. Mas hoje, a gente vem mostrar pra vocês uma maneira mais descontraída do Nordeste. Por isso eu peço que ela comece a dar uma geral pra mostrar que coisa linda tem na minha frente que eu estou vendo aí. Você viu? Isso são coisas do Nordeste. Mas nós vamos dar uma volta. O nosso objetivo sempre é dar uma volta, é mostrar que no Nordeste, sempre, sempre, você vai encontrar. Sabe por quê? Porque nós estamos na divisória de dois estados. Paraíba e Rio Grande do Norte. Num lugar chamado Bahia da Traição. É o nosso vídeo de hoje. Caminhando numa beleza dessa. Veja aqui. Veja que natureza linda aí, ó. Temos uma cara bacana. Você viu que o pessoal já está corrigando? Estão tudo já afirmam? Você está vendo o movimento? Para que em poucos minutos você tenha uma movimentação muito grande de pessoas aqui nessa praia, aqui nesse reduto desse estado do Nordeste. Estamos perto de João Pessoa e Natal e o mar mostra pra mostrar a arrebentação, ó, como é bonito. Nós vamos pegar um pouco daquela arrebentação. Será que alguém iria lá? Olha lá. E isso daí são obras naturais. Tudo que você vai ver no nosso vídeo de hoje são obras da natureza. Você vai ver como a natureza, ela se renova e ela é fantástica. É que nós vamos nos aproximar muito, muito dessa arrebentação que está havendo aí. E você vai ser encaixado também no nosso vídeo que é Coisas do Nordeste. Só o Nordeste tem isso. Olha o pessoal lá na arrebentação, veja lá. Pega aquele rapaz lá, no fim da arrebentação lá. Olha lá. Olha o pessoal lá. Porque a natureza é construída. Isso daqui vai ser tudo tomado com água. Logo, logo, vai ser tudo tomado com água. É impossível... É... É um pouco limite. Está rápido. Além, está melhor agora. Está rápido aqui. Porque a água aqui, ó... Já está dominando. Ela já domina essa rebenação Nós vamos ter que se encerrar Senão nós vamos fazer Como eu quero mostrar pra vocês Aqui ó, parabéns Ó Olha aí Olha que você vê que a prada vence Você vê ó Veja lá, mostra lá Tem que pegar aqui Já chegou aqui ó Já vem aí, já é sinal da gente sair daqui Ó Quando a gente olha, a gente já ultrapassou a maneira ó Ó Olha, ela já chegou aqui ó Ó Olha Tá vendo você? Olha ela aí ó Olha Já é Quer ver outra? Mais um pouco Que é muito curioso aqui onde a gente tá Agora Porque eu vou pedir Mas a sombra vira Na arrebentação total Até lá Isso tudo vai ser coberto Em poucas horas Em poucos minutos Porque você viu quando a gente Chegou aqui ó A água Já está praticamente Próxima onda Ela vai vir bem pertão da gente Ver como ela tá se formando lá ó Aí ó Como é bonita a natureza E aí É É É É É A gente tem que vergonha, não tem que vergonha, não tem que vergonha. Temos que sair porque está anotando. E como vocês sabem, a gente faz imagem e silêncio. Afinal de contas, a gente vai mostrar para vocês como é o que 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 é. A gente vai mostrar pra vocês como é o que 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 é. Tem muita concha Aí que eu vou mostrar Algumas conchas Pra você Aí nós vamos mostrar Essa arrebentação Já tá começando a surgir E o mapa O pessoal caminhando aí na praia A gente mostra sempre O pessoal caminhando na praia E Tudo isso vai se coberto Nós vamos mostrar que o Nordeste tem coisa bonita Pra o Brasil inteiro Acompanhar O que nós estamos fazendo Aqui no estado da Bahia Num lugar chamado Bahia da Traição Eu tô guardando uma surpresa pra você Tô mostrando muito lá É fantástico Não precisa da rapidez agora É fantástico Agora isso vai ser tudo coberto Isso vai ser coberto de água Tudo Tudo Isso em poucas horas vai ser boi Por que gente Eu Tô com Com Laís E Eu quero que ela Tenha uma noção Que isso daqui Pra gente Tá bacia Tá bacia Totalmente Pra você ver O Área Aí A arrebentação Vai continuar lá Ela vai voltar Passar A arrebentação Mas eu quero mostrar pra vocês Tá aqui Veja que coisa linda Veja que coisa linda Aí Agora Veja Isso é Maravilhoso Ó Cada vez mais E Pra eu pegar pra você Onde aquela pessoa vai Vou trazer ela Pra nossa lenda Ó É um Farol Vou mostrar pra você É um farol Que tem aqui Ó Onde é que existe um farol aqui É esse farol aqui É porque Hoje está um dia Muito Com muito vento Aqui é a Birabá Com muito vento mesmo E também Alguma falha No nosso áudio Você Nos desculpe Mas É a primeira vez Que nós também fazemos Um trabalho Assim A beira mar Caminhando num terreno assim Ó Como eu te falei Vai ser tudo coberto Em poucos minutos Em pouco tempo Mas não deixo de mostrar pra você Uma beleza dessa Olha que maravilha Vamos mais além Veja que maravilha E o pessoal ali Tá andando rápido Porque Tem um pessoal que vai Dar um passeio de barco E nós vamos ver Se a gente consegue Entender esse pessoal ali Pessoal vai se encontrar Com aqueles que estão ali Não Eles estão dando um passeio de barco O pessoal tá dando um passeio de barco E a gente passeando também Aqui a beira mar É uma das fontes mais belas Esse tem Que você pode ver Que você pode contemplar Na realidade Eu também quero revelar pra vocês Que lá Naquele morro ali Olha só Fica ali uns canhões Ali em cima Aquilo é um foco E fica os canhões Naquele morro Que é uma terra indígena Segundo Alguns relatos dos moradores E a gente queria ir lá Mas infelizmente não tivemos Nenhum contato Com o pessoal Pra ir Até aquele local Estou procurando aqui Algo Pra gente admirar Mas você tem aí Essa natureza Fantástica E aqui Sim Lá bem Temos a cidade Temos tudo pra você Mostra essa natureza Maravilhosa Que você encontra Aqui na Paraíba Em um lugar chamado Baía da Traição Um lugar muito bonito Muito fantástico Cheio de E Atrações E você vê A arrebentação lá Como já está Essa é um pouco mais distante Mas você vê Como é que ela está E aqui está os barcos Ali vai ser quase impossível Eu estou A procura do mirante Mas pelo que eu estou vendo A água não vai deixar A gente chegar não Porque ela vai chegar Naquela casa Ali Ela vai chegar Naquela casa Deve ser Ali Aonde a gente vai entrar E nós mostra mais uma vez Essa arrebentação Que você está vendo Nós vamos tirando E mostrando pra você Como é A natureza Aqui no Nordeste Uma maravilhosa Condessa Ele vem E vem com tudo Estou procurando Em mirante Que tem aqui Uma praça Que você pode ver Tem por aqui Nós estamos A procura Pra você Que o mar Sempre vai ser bonito Assim É um Uma praça Da cidade Vamos pegar a praça Olha Já está tudo protegido Aqui E é bom Que a gente Mostra pra você Também Toda essa Toda essa beleza Vamos pegar subindo Porque Nós temos uma chance De mostrar pra você Melhor Todo o barco Inclusive o farol Ficou melhor Tem um farol E sim Daquele Irranto Lá E sim Aquela arrebentação Que a gente mostrou O que eu falo E não Para ela E não Ficou mal Não E você Diga E você E você Mude E você E você Vamos ver Aqui tem vários caminhões Essa barreira mais Além de longe Fica impossível Da gente ir até lá Vamos pegar voltando Porque Vai ficar muito difícil Da gente gravar daqui a pouco Muito difícil Da gente Fazer Mais Apresentação Para você daqui a pouco As ondas estão muito bem Mas nós vamos caminhando Sempre Mostrando Sempre mostrando Aquele bar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E mostrando o mar Olha lá Nós vamos voltar Para aquela arrebentação Vamos lá 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 O que vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Amém Será entretudo Temel Alament Acredito Ah E você sempre E você sempre O que ela vai mostrar agora Ela vai surgir Na ponta da arrebentação agora Do quebra-mar Você vai ver Ela vem lá O que ela vai fazer Lá no quebra-mar Ela vai mostrar pra você Aí você olha pra mim E diz assim Mas olha aí Você admira As coisas tão naturales É natural É natural Isso não é natural Isso É Prazer Não é um sublime Porque fazer essas imagens pra você Eu estou prazeroso Apesar do cansaço Você vai ver Que horas nós começamos Que horas nós saímos Nós saímos lá Aproximadamente Vamos lá Já 12 horas 12 horas Sem dormir Dentro Na escuridão Ontem uma noite A gente viajou a noite A gente andou a noite Foi a noite Quase a 24 horas Sem dormir Pra mostrar isso pra você E você pode dizer assim Mas é tão natural Eu vejo isso Todos os dias Pra você Que tem o previdão Pra você Que tem o dom De ver uma maravilha Dessa Pra gente É muito difícil É muito difícil Porque não é todo dia Que a gente vai fazer Ela vem lá Ela vai te bater E com o passar do tempo Porque nós vamos terminar Em poucos minutos Pensava pra A gente faz A gente faz Pra você Fico surpreso Quando eu vejo Porque dá a impressão Que essa alga Puxa toda Pra cima de você Veja só Dá a impressão Isso é o que é outro O começo Do quebra-mar É lá Lá na frente O começo do quebra-mar É lá na frente Vamos mostrar ele E com ele A gente termina O nosso vídeo De hoje Com ele Certinho lá Ó, um doido lá Chamando a gente pra ir pescar Vai pescar é Ó Deu um doido ali Vai ser só Agora Quando a gente chegou aqui Tem rapazes lá daquela Lembra que eu mostrei Tem rapazes ali Vejam que eles não estão mais Sabe por quê? Porque a arrebentação que eles estavam O mar já cobriu Como vai cobrir Toda essa arrebentação aí E você Muito obrigado Se não fizermos mais nada Vai ter outras histórias por aí Nas nossas viagens Vai ter mais histórias por aí Mas essa é a verdadeira Que nós estivemos E vim aqui só Mostrar a você A natureza O mar O nordeste Música Se inscreva no canal.